É neste ateliê que fica na cidade de Tiradentes que o morador de São João del Rey, Guido Boletti, dá vida à sua arte. E o artista, que é italiano, mas escolheu Minas Gerais para viver, tem agora seus trabalhos expostos no Rio de Janeiro. Desde o dia 22 de setembro, 30 obras de Guido integram a mostra O Canto da Vida no Espaço Cultural Furnas. Foi uma joia essa minha primeira exposição no Rio de Janeiro, uma cidade importante, uma vitrine para um artista muito importante. E nasceu até de... a gente teve sorte, uma parceria com o Ronil do Assis, que é um produtor cultural aqui de São João del Rey, e a gente tentou participar de um edital de Furnas, para entrar no Espaço Cultural Furnas lá em Botafogo, onde tem projetos de arte visual, teatro, música, eles aceitam várias propostas, selecionaram o nosso projeto, dentro de 750 projetos, 27 foram aprovados e um foi a gente que na nossa primeira tentativa. Esta é uma das maiores exposições da carreira do artista. Lá são duas salas, a galeria é em dois andares, que dão acesso até ao teatro, e são 30 obras de vários tamanhos, mas a maioria é bastante grande, e elas retratam toda essa minha última fase de trabalho, digamos que as obras recentes, do último ano, no máximo ano e meio, o maior corpo da exposição é dos últimos 12 meses. E quem não tem a oportunidade de ir até o Rio de Janeiro, tem uma opção impressa para conhecer um pouco das telas que fazem parte da exposição. Este catálogo foi criado e traz, além de fotografias das telas, olhares de outros artistas sobre as obras. O catálogo da exposição é uma marca importante, deixa gravada esse projeto que se chama O Canto da Vida, e ele pode ser, se não pode recebê-lo lá na exposição, mas se não tiver como ir lá, pode me visitar aqui no ateliê em Tiradentes, ou até pode tê-lo em São João. Entre concreto e abstrato, corpo e alma, a arte que revela o canto da vida. Eu tento trabalhar beirando a abstração e figuração, e eu acho que essas duas coisas são um pouco como o corpo e a alma, a alma é mais abstrata, o corpo é mais concreto, né? E eu tento harmonizar esses dois mundos, na verdade é uma luta que todo mundo trava na vida, né? Apaziguar o corpo com a alma, mas também o canto da vida que nada mais é que a alma, ela para cantar a vida, né? A vida é um milagre, na verdade. E a vida, eu acho sempre, a minha visão artística é muito otimista, é positiva. E a alma, quando quer cantar a vida, precisa de uma voz, e quem dá voz à alma é o corpo. E a alma é o corpo.